É que eu sou dona, dona da festa toda, toda Sou dona, dona da festa toda, toda Se restou alguma dúvida, permita que eu responda Eu sou a dona, a dona da festa toda Viver o mundão tá ligado que é caso sério Dando a cara a tapa e às vezes sem ter critério Levar o legado sendo parte do mistério Trabalhar pra prosperar, ascensão do império Vora do vento Pareto, eu já passei no mercadinho Passo contato lá daquele menininho Eu tô chegando, aquele jeito Se for sarra comigo é bom sarra direito Sou dona do império que é o mesmo a construir Então sai da minha frente que hoje eu vou me diletir Se não o bom de chegar é pra colocar pressão Sua cabeça pro alto, tá tua aba na mão L-O-R-I-O-S-A O poder está em mim, nem preciso soletrar Hoje eu acordei assim, ninguém vai me derrubar Agora a Groove do Brasil é a mais folgada Disse que vai dominar o mundo e vai montada Se não for pra dar um bom close eu nem vou Dedico esse flow aqui só pra quem duvidou Os cara achou que ia me pegar desprevenida Alguém avisava que eu só ando com as bandida E que ela sente sobra tempo e disposição Pra assumir o mic e afrontar as opressão É que meu povo vem pesado, tipo elefante africano Cês vem atrás aprendendo, eu vou na frente ensinando Sou diamante no bruto cronta pra ser lapidada Acreditando em ser tudo mesmo no meio do nada Bom, até que o papo aqui tá bom Preciso retocar o batom Alguém tem que trabalhar, né, não? Parece que o momento é bom Pra dar um nome, Groove, Gangue, Munho Moleque brasileiro Vai ser o primeiro Moleque brasileiro Pode chegar sem vergon Moleque brasileiro Vai ser o primeiro Moleque brasileiro Deixa só o corpo Se a Aretuza convocou a bunda, eu vou jogar Esse momento é meu bi, eu não vou deitar Um close de beleza existiu, era de se esperar O que eles não esperavam é Love, Groove e Vita Pra não perder o costume, eu já passei no mercadinho Pode aumentar o som que eu vou ficar mais um pouco no ae Com GG e PV Se acostuma a beber, senão vai passar mal com o nosso prog Olha como reluz, brilho que te seduz Ofusca feito sol, essa bunda tem muita luz Olha o tamanho desse rabo, de ouro é banhado Popo que é lendário, o famoso é o dourado Ela é bunda da riqueza, beleza, é globeleza Você é só sua fortuna quando bate sua bunda Me desce devagar, rebola sem parar Ela é bumbum de ouro, tesouro, Inshallah Caramba, mana, olha que coisa insana O boy chegou na encolha, quis me levar pra cama Vou confessar, seu olhar é beleza, o exagero Fiquei parada na sua, moleque estrangeiro Então vai, me mostra como vai Se se fechar com dano é grupo e sai pedindo mais Correu atrás, vício na ginga brasileira E sai inteiro que eu quero é quebradeira, vai Agora Groove, Léo Santana, te convolta pra arrastar Arrasta, 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 arrasta Não vou te deixar à vontade Larga tudo aí, baby, encontra mais tarde O cheiro da sua pele, inebria, invade É chama que até sem oxigênio se arde Eu quero te falar tudo que eu mais quero Quero a vida do seu lado e começar do zero Se eu pudesse fazer mais, eu faria mais Pra te beber mais que feliz, eu te juro sincero Então fica comigo, baby Sabe, eu posso te amar pra sempre Sei cada resposta pra cada pergunta Que você faria um dia sobre pertencer Olha só o meu plano agora Te levo pra ver o mundo lá fora Férias de verão, embora, bora Ou até roubar um pão A brava das bravas já disse Pra parar de marra, desiste Se me vem embrazando no paredão Só me deixa, a mão não insiste Se eles sabem, eu sei também Eu posso ser do Betinho, Gabriel, Ronaldinho ou de ninguém Desapegada, sofá no mundão Tocas ideias se for confusão Só quer dançar, quer se acabar Vou ser gostoso com o copo na mão Vindo a mina bela, quem muda a atmosfera Faz a sua passarela a cada canto desse mundo Mudo tudo, vai ser absurdo Agora e aleja fundo fogo no badu Que coisa boa, mundo se acabando E a gente manda nessa porra Se mexer comigo, vai mexer com a tropa toda Tamo preparada, pode vir que é coisa boa Que coisa boa, mundo se acabando E a gente manda nessa porra Se mexer comigo, vai mexer com a tropa toda Tamo preparada, pode vir que é coisa boa Ah, 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 ah Brinca, brinca, pode falar tudo, mano Passa a fita Se tu me chamar, eu vou cair na pista Se colar, caramba, eu grito, mamacita Quem tem joga, não passa a vontade, só desenrola Não quero maldade, eu quero marola Eu quero um banquete de ralo e rola Eu como de tudo, eu não vou embora E cê pode pá, quero decolar Quero viajar o mundo com a lente na cabeça Quero ser a passeira, treta Que os puto não entendem, mas não te dá da cabeça Aposta em suas fichas em mim E vejo um legado nascendo Quem tem disposição vai jogar quem não tem E eu só lamento E eu só queria voar E eu só queria voar Eu só queria voar Eu só queria voar Eu sei que nada pode apagar Tudo que eu quis te falar No dia que eu te encontrar Pode até ser tarde pra dar um senão Nós não encontro casual Que dando amor sem igual Eu quero tá lá quando o tempo fechar Eu quero tudo até o final E se você disser que sim Eu não respondo mais por mim Eu não quero nada além do que a gente tem Se você disser que sim Não respondo mais por mim Me faz esquecer um outro alguém Tô devendo no trabalho Tô devendo na faculdade Devo até o banco Todo dia algum xabu Eu sou sem limite e nem mais me espanto Sem limite também na conta do banco Tudo que eu quero é cabeça boa Parada no bailão eu tive passando de longe Caiu uma lágrima eu não disse de onde Eu sei que você também viu porque tu não esconde Para de brincadeira e vento multuar no bonde Oh, por favor tem dor Pula essa corda que agora eu vou te dar um nó Se me deixar só, tudo vira por Vai me deixar triste mais triste que lá menor Bora Groover Hoje tem zoeira Vambora Tô pouco mifo Uh, uh, pra hora Pode chamar a Lia E agora segura o copo É o terremoto Mas pode não ser meteoro, mas cê pode pô A maloqueira caixara vira um porta Um terremoto forte, sacudindo a pista Magneto de 10 na escala Um tsunami pode se afogar na minha Me destacando mais do que eu tu fã Um carminha Tu pode me chamar de furatão Catrina O tipo de garota que era pra entena O teme, teme é o terremoto O teme, teme é o terremoto Teme, 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 teme Glória cru A contor nos olhos e sorrindo espelho Esparra e cai em si a luz E o vento em suas costas Quando baixo por onde senti Um beija-flor, um bem de fielos É pedra preciosa